Acabamos de fazer uma reunião com a equipe, com alguns feirantes aqui. Olhamos a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto. Olhamos aqui a parte da limpeza, que nós estamos precisando fazer uma limpeza, umas demarcações, rodar uma árvore que está em cima da feira. As nossas ações da CEMAC aqui nesta feira vão melhorar a qualidade da vida dos feirantes e também dos clientes que aqui compram todos os dias. A CEMAC!